Música De criança para criança Olá, eu sou Caí. Fui escolhido como personagem do nosso livro por ter o nome indígena. Caí é o nome do dialeto indígena. Tupi significa filho da natureza. E de natureza os povos indígenas entendem muito bem. Venha conosco conhecer um pouco sobre a culinária desses povos. Os povos indígenas utilizam na sua culinária ingredientes locais e regionais, como frutas, verduras, legumes, carnes e grãos. Estes são exemplos de ingredientes usados pelo indígena. Caju, açaí, manteioca, milho, maracujá, guaraná e urucum. Muitos pratos conhecidos pelo povo brasileiro são de origem indígena. Estes são altamente exemplos. Pamonha, pirão, canjica, tapioca, bolo de milho e moqueca. Vamos conhecer alguns pratos e como são feitos. Então venha. Pirão de peixe. Após a pesca, o peixe é cozido com vários temperos e o caldo desse cozimento vira um pirão ao se acrescentar farinha de mandioca. Tocote. É utilizado em várias receitas da culinária da região amazônica. Ele é feito a partir da extração da raiz da mandioca brava. A mandioca é pensada em um espremedor. O líquido que sai passa por uma fermentação e depois é cozido com temperos. Tococá é um caldo feito com goma de mandioca diluída em água e engrossada no fogo. Acrescenta-se a esse caldo o tucupi, camarão seco e uma planta chamada jambu que deixa a língua dormente. Tapioca. É feita com a goma obtida a partir do amido presente na mandioca. Essa goma é espalhada em um oiticílio bem quente como uma panqueca. Depois de assado, pode-se comer puro com recheio doce ou salgado. Hum, receita deliciosa! Tchau! 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 Tchau!